Mais uma que virou hit em todo o Brasil É o Paraná que me estourou meu filho Bota pra cima de Deus Quero meu parceiro e dinheiro pro alinhamento Me dá cem E traz meu maço de cigarro Que hoje é dia Olha de se prejudicar E quem for desobor que se esfarele Que hoje eu vou beber Até o dia clarear Vou matar canado feio O sobrenome é desmantê-lo Vou botar tampão nos olhos Tô nem vendo pra nada Se quiser tu pode cola na minha casa Pra nós dois tomar mais doce Depois subir fumaça Eu vou matar canado feio O sobrenome é desmantê-lo Vou botar tampão nos olhos Tô nem vendo pra nada Se quiser tu pode cola na minha casa Pra nós dois tomar mais doce Depois subir fumaça Jô! Bora meu patrão Já não é estupendo que rodam Paredão, Raimundo, Pesquite Para atirar família E traz meu maço de cigarro Que hoje é dia Olha de se prejudicar E quem for desobor que se esfarele Que hoje eu vou beber Até o dia clarear Vou matar canado feio O sobrenome é desmantê-lo Vou botar tampão nos olhos Tô nem vendo pra nada Se quiser tu pode cola na minha casa Pra nós dois tomar mais doce Depois subir fumaça Eu vou matar canado feio O sobrenome é desmantê-lo Vou botar tampão nos olhos Tô nem vendo pra nada Se quiser tu pode cola na minha casa Pra nós dois tomar mais doce Depois subir fumaça Ponte e som A fábrica dos paredões Bora João Pão, divulgações Pioce, 40 graus Adriana, Dekutzi Bora, Iubi, C, D, I, U, C, D Jô, Bumarãs Pouco, Margui, Pique, divulgações Pregada, parede do show Bora, Fox, Pancadão e Pemos R, D, C, D Jô, 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 Jô Repertório novo aí Mais um do Barão Mais forrozê do Brasil Bora meu parceiro Engenho pro alinhamento Homem da Senha A coxa DJ grande Eu tô louco, eu tô brisado Hoje vai ser diferente Os moleques já tão no sítio Chapado de aguardente A novinha no Tik Tok Quem andam dançando du E os viados encubados Tão passando crédito Eu tô louco, eu tô brisado E vai ser diferente Os moleques já tão no sítio Chapado de aguardente A novinha no Tik Tok Quem andam dançando du E os viados encubados Tão passando crédito Chamos moleque Vamos descer pro cabaré Chamos moleque Vamos descer pro cabaré Hoje tem open bar de rabariga E o quê? Hoje tem open bar de rabariga Chamos moleque E vamos descer pro cabaré Chamos moleque E vamos descer pro cabaré Hoje tem open bar de rabariga E o quê? Hoje tem open bar de rabariga Chamos Estourou É o barão É o seu rosê Do Brasil É o vivação Coragem do paredão O sítio do elo E a academia Gilberto G Eu tô louco Eu tô brisado Hoje vai ser diferente Os moleques já tão no sítio Chapado de aguardente A novinha no Tik Tok Quem andam dançando du E os viados encurvados Só passando crédito Eu tô louco Eu tô brisado Hoje vai ser diferente Os moleques já tão no sítio Chapado de aguardente A novinha no Tik Tok Quem andam dançando nu E os viados encurvados Passando crédito Estamos moleques Vamos descer pro cabaré Estamos moleques Vamos descer pro cabaré Hoje tem open bar de rabariga E o quê? Hoje tem open bar de rabariga Vamos moleque, vamos descer pro cabaré Vamos moleque, vamos descer pro cabaré Hoje tem open bar de rapariga e o quê? Hoje tem open bar de rapariga Quem gosta dessa aqui? Bora, Emmanuel, fute e vulgações Vem com o barão, garoto Bora, DJ grande, acertou, garoto Show, vai, vai Boringeiro pro alinhamento, homem da senha Janaísto, tanque, boladão E paredão, Raimundo, mesquidão Estourou o barão Bota pra cima, Rimeu 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 Música Bota pra cima e ribeu, pra cima e ribeu Música 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 Jornalista do tanque, bola até, bota pra cima, RD É o barão mais sorrosê do Brasil, ao fim, façou Toca, toca e paredão, remando, mesquita Estourou, é o barão Olha o swing aí, gordito, lava-jato e russa Bora, Reinaldo, gravações e Zé Cedês Bora, meu patrão, Iago, Cedês e Calame, Cedês Ela falou que eu não presto, que eu não valho nada Mas me conheceu no mundo, que é bem na sua queijada Mas eu tava de boa, ela tava virada Queimou a minha porta e me jogou fora de casa Sai da minha porta, sai da minha porta Vem com o barão, queimou 12 horas E eu tava de boa, leia de história E agora chora, chora, chora Vai se trata, garota, sai da minha porta Rasgou a minha dor, queimou 12 horas E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora Vai se trata, garota Bora, meu patrão, Luciano, divulgações e Caleb, Cedês Bora, Robson, Cedês e véi, Cedês Bora, DJ, Cláudio, Mixer, Choco, Paraná Ela falou que eu não presto, que eu não valho nada Mas me conheceu no mundo, que é bem na sua queijada Mas eu tava de boa, ela tava virada Queimou a minha porta e me botou fora de casa Sai da minha porta, sai da minha porta Queimou 12 horas e me botou fora E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora Vai se trata, garota Bora, meu patrão, Rerison, Cedês e Raylux, Atrevido Bora, Academia, Gilberto, Ginha, melhor de Rússia Bora, Jefferson, divulgações e Luciano, atualizações Bora, Fitch, Abusado, é show do Barão Bora, Gol, Xeré, Cade, HR, Estúdio Paredão, Nenê, Motos, convicador E essa aqui eu quero mandar pra ele A festa tá começando, o paredão já tá ligando O médium estralando e o barão já tá tocando A festa tá começando, o paredão já tá ligando O médium estralando e as truca tudo dançando A festa tá ligando, sentando, 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 sentando Bora, David, o CD de Rússia Bora, Marquinhos da Bíblia A festa tá ligando, sentando, 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 sentando A festa tá ligando, sentando, 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 sentando E aí, Mateuzinho de Quixada Bora, sanção do paredão Paredinho do Brau, em Caxicó, Piauí Mateus Arraio, se atreve de paredão da alegria A festa tá começando, o paredão já tá ligando O médium estralando e o barão já tá tocando A festa tá começando, o paredão já tá ligando O médium estralando e as truca tudo dançando A festa tá ligando, sentando, 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 sentando Bora, David, a Aracate, já tá ligando, sentando, sentando Bora, Eberfone do gol, ficando louco BM, CD's e o S3 CD's Bora, Douglas do Carajá e LPCD's Bora, Tibússia, divulgações E salveando publicidade de Bursa Bora, saúde, boteco do Vale Júnior de Pente, Júnior de Costa, galera do RJ Bora, Lourinho da Zafira, Cavernosa e Vick do CD de Biafina Fáquia, divulgações e Davi da Farra Escuta essa canção e vem com o barão, mas com o Rosê do Brasil Bora, DR Produções Café, CDs, estourou Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retrato e os quadros tudo quebrado É o que tá tendo É danço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela É show do barã Bora irmão, CDs, o original JG, sonho, parem, não, estrela, estourou Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retrato e os quadros tudo quebrado É o que tá tendo É da sua desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Não é que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o final, deixe seu recado Após o final, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o final, deixe seu recado Após o final, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Bora, Caleb, CD LB7, CD Tiago, CD, Zé, CD Estourou com o barão Estourou com o barão